Último episódio, terminamos a Premier League e olha só, o Liverpool terminou em terceiro lugar e garantiu vaga para a Champions League do ano que vem. A seleção da temporada teve Haaland e Pitbull no ataque e já era de se esperar. Só que dessa vez, surpreendendo a todos, o Haaland foi o artilheiro do campeonato e eleito o melhor da temporada. Isso porque o nosso foco foi literalmente 100% na Champions League e na FA Cup. Pitbull ficou a 2 gols do Haaland. Mas aí com o título da FA Cup diante do Chelsea, Pitbull eleito o craque do torneio artilheiro e ele tá voando. Foram inacreditáveis 11 gols em poucas partidas, superando mais que o dobro do segundo colocado. E se é pra falar de artilharia, vamos falar do recorde absoluto de 19 gols numa única edição e esses 19 podem chegar a 20 ou até mais. Isso porque temos agora a decisão da Champions League, pode ser a segunda da carreira do Pitbull e a gente precisa vencer pra ser mais uma vez bola de ouro pela quarta vez seguida. Pra isso o Pitbull já tá concentrado, tá ali do lado do saca e vamos ver quem vai sacar melhor nessa partida. Nosso time segue com a mesma formação do ataque e da defesa e dessa vez diferente o adversário também joga num sistema bem ofensivo. Martinelli pela esquerda, o saca na direita, o 89 e eles tem um centroavante muito habilidoso. E já falamos ao vivo do Champions, da Champions, do One Field. Será que a gente deu sorte mais uma vez no sorteio? A melhor campanha nos prestigiou nessa. Vamos em busca dessa orelhuda aí. Pra você que curte a série, pra você que tá achando muito maneiro o Pitbullzera, tamo em quase 100 episódios, irmão. Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Tudo que eu tô falando tem os links na descrição. Inclusive caso você queira ser membro do canal agora e ter acesso aos próximos episódios do Pitbullz de forma antecipada. A partir de 1,99, tá baratinho, irmão. Respeira fundo o Pitbullz. E vamos lá então, a nossa segunda final de Liga dos Campeões da carreira. Ele que venceu a primeira e vamos vencer a segunda também. A primeira foi pelo Milan. Essa é a primeira do Liverpool. Aí o Pitzão. Já deu o tapa, o time começa ofensivo. Pit pede de fora da área, já ajeita, já solta um foguete de canhota. O Arsenal já sentiu um pouquinho do veneno do nosso homem gol. Em busca dos inacreditáveis, 20 gols numa única edição. Aí o Pitzão. Já volta a jogada. O Arsenal trabalha só na marcação por enquanto. Quem dá as cartas é o time do Liverpool, principalmente com o Pitzão. Já enganou. Olha a batida. Se ele metesse um calcanhar, a gente ia dominar sozinho para o chute. Vamos lá Pitzão. Escora garoto. Faz o pivô como ninguém. E vem que vem. Olha o Liverpool na pegada. Meteu, marcha a bola para o Pitzão. E o zagueiro chega. Quase que a gente busca. Mas o Arsenal saiu jogando muito bem. Zichenko ali com o João Moutinho. Eles já organizam. É um time que está bem entrosado, né? Essa equipe aí está formada há um bom tempo. Tem que ficar muito esperto para não tomar gol de bobeira. Ainda mais com a nossa defesa. Bola lançada. Vai ser na braba. Capricha. Mandou. Pitbull. 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 Gol do Liverpool de Pitbull. Camisa 9. Balança a rede do Arsenal. Só vai, mano. É isso aí, Clebão. Gol nosso, irmão. Jogada, rapaziada. Tabelinha, bola com ele. Ansufat. Aí toca para o homem gol. Ele já domina, protege com o corpo. E toca no canto rasteiro. O inacreditável vigésimo gol numa única edição. Absurdo. Absurdo. Falta aí para o Arsenal. Aliás, para o Liverpool. Pitbull escora mais uma tentativa linda do Ryan Vitor. Ele pegou na veia. Pegou bonitão. Aí o goleiro do Arsenal mostra por que é um grande goleiro. Um dos melhores aí dessa edição de Champions. Vai ter a cobrança do escanteio. A rapaziada está toda ligada. Todo mundo na grande área. Vamos ver. É para Tupit. É para Tupit. Spalma o goleiro do Arsenal. A queima a roupa. Mais uma bola difícil para ele. Estamos pressionando. Estamos chegando, hein. Três grandes chances do Liverpool. E um gol marcado. Gol do Pit. Tem mais uma para Tupit. Vai para cima do Zichenko. Deixou na saudade. Mas foi falta, cara. O juizão tentou dar a lei da vantagem. Ele volta no lance. A entortada do Pit. Mano, não vem quente que vai levar. Não tem como. O cara está muito bom. Está inspirado. Tem mais jogada. Vamos ver qual é. Ela vem. Ela vem. Pitbull tenta. O Gabriel tirou ali. Voltou de novo. Mais um chute com desvio. Bola sobrando para o Arsenal. E não dá nem para pressionar, né. Já saíram jogando. Vamos ver qual é que vem. O Arsenal de novo para o jogo. Os caras vão trabalhando. Aí bola com o Saliba. Vai tentar o lance. Tocou. A tabelinha vai acontecendo. O time do Liverpool só fica olhando. Isso dá uma angústia, cara. Ver o adversário tabelando aí na maior facilidade diante da nossa grande área. Aí vai ter mais uma cobrança de escanteio. Zichenko. Meteu marcha ali. A defesa conseguiu tirar. Sobrou. Que isso? Gabriel Martinelli que gol perdido. Vamos Ansufati. Jogou. O Pit está na boa. Manda. Manda. Manda por cima Ansufati. Zagueirão Gabriel Magalhães. Tira. A bola ainda está no veneno. O Arsenal está querendo jogar como o Fluminense ali, né. Na saída de bola contra o City. Só que dá ruim, hein. Vai, vai, vai dando mole. Bora. Mais uma. Pit. Acelera para a linha de fundo. Tenta o cruzamento. Caramba, velho. Deram falta do Pitbull. E mesmo assim não tivesse dado, cara. O Ryan Vitor perdeu esse gol. Passou batido nele. Falta para o Arsenal. Meu Deus do céu, hein. Cartão amarelo ainda para o nosso zagueiro. Vem o João Moutinho. Explode na nossa barreira. Vamos lá, Pitbullzera. Pegou, moleque. Partiu para o contra-ataque. Vamos fazer o segundo. O Arsenal está começando a gostar do jogo. Tem troca de passes. Ansufati. Tapa ali no Pit. Vamos inverter. Boa, moleque. É naquela pegada. Dá para o time chegar. Vai, 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 vai. Isso. Linha de fundo. Já olha e cruza. Pitbull manda para a área. Vai. De cabeça, Ansufati. Tem desvio. E a gente tem escanteio. E vai galera toda, ó. 38 minutos. Pitbull. Ele é danado. Cruzamento do cara muito fechado. Sobrou. Ainda com o Liverpool. Pit. Domina. Solta a bomba. Que defesa do... Eu falei que esse é o melhor goleiro da Champions League desse ano. O cara pega muito, véi. Olha só o foguete que o Pitbull mandou, rapaziada. Que isso. Vamos ver qual é. Vem no esquema, Pit. É para fazer, moleque. Mandou bola na área. De cabeça, defendeu o goleiro do Arsenal. E o Arsenal já bate o escanteio ali. Eles têm a chance do empate. O jogo está lá e cá. Bola na primeira trave. Gabriel Martinelli. Dois minutos de acréscimo. Tem lançamento para o Ryan Vitor. Pitbull. Pediu. Dominou. Bateu. Aí vai o Liverpool. Buscando mais uma Champions. É gol do Pitbull. Gol do Liverpool. Só vai, Clebão. Bola lançada para o Ryan Vitor. Aí a gente fica no esquema. Dá aquele passezinho, né, mano? Para receber ela livre de marcação. E o toque sutil. Porque não é pancada. Uma bola dessa é jeito. É só tocar na saída no cantinho do goleiro. Sem chance. E o Arsenal vem querendo voltar para o jogo. Meter lenha na fogueira. Cruzamento para o Zichenko. Olha onde está o lateral, velho. Os caras estão totalmente para o ataque. Não estão nem querendo saber. Os caras seguem martelando. Jogada ali com espaço para a batida. E que defesa do nosso goleiro. Dublávica. Dublávica está demais também. Zichenko vai mandar ela na bagunça. Segunda trave. Time saiu. Podemos ter, hein? Um contra-ataque maneiro. Pitbull. Hum, cara. Tomei um totózinho ali. Ih! Quase, moleque! Não tinha mais ninguém, mano. Se a gente desarmasse. Aí o Kai Havertz com o Zichenko. Zichenko afobou demais. Errou o lance para eles. Bola lançada, ó. A jogada deles. Acertou uma bola. Teve o pivô ali. O Saka cavou ela para o Gabriel Martinelli. Jogadaça, mano. Jogadaça do Arsenal. Os caras voltam para o jogo. Mais um lance. Veio jogada de novo. O Arsenal está chegando. Está querendo empatar o jogo. Os 2x0 pareciam. Estão tranquilos. Pareciam. Porque agora está longe de ser. Lançamento. Pitbull. Ansofate. Pit passando. Vai, mano. Vai, mano. Capricha. 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 A hat-trick na final da Libertadores, não. Da Champions. É gol do Liverpool. Gol de Pitbull. Só vai. Gol do Liverpool. Pum. Arre, mano. Hatch-trick na decisão da Liga dos Campeões. 22 gols marcados. Mas, mano. Passamos e no momento 5 a mais que o recorde do Cristiano, que era de 17. Atropelo. Atropelo do Pitbull. Joga muito. E aí, moleque. Tem jogada. Olha só. O lançamento veio. A dividida sobrou. E bateram para fora, mano. Chance do Haberts. Não para. Não para, velho. O Arsenal está jogando demais. No segundo tempo tem mais uma bomba. Mais um milagre do nosso goleiro. O Dubravica está ficando um cara da história, né? Do mesmo jeito que aquele antigo goleiro do Liverpool picou para o lado negativo. Entregando a paçoca àquela Champions. Agora esse goleiro está do lado positivo aqui no videogame. Vem bola cruzada. O Arsenal está. Pitbull ajudando para caramba também, né? Estamos chegando. Roque Mesa. Já toca ali. Pitbull está correndo. Ah, vou parar, velho. Vou ficar aqui igual o João Bobo. Lá do positivo que a nossa defesa está uma pineira como sempre. Mas o goleiro está pegando, né? E agora vamos ver se dá para encaixar esse contra-ataque. Jogada flui. Aí o Luiz Dias. Não, Luiz Dias. Caraca, velho. Lá na frente, mano. Vamos lá, vamos lá. Tem lançamento. Luiz Dias. O goleiro. Ih, entregou. Vai pintar. Pintou. Acabou. É gol do Liverpool. O gol de Luiz Dias. Saída ridícula. Horrorosa. Gol do Liverpool. Aí, mano. Olha o goleiro. Nossa, o goleiro saiu bem, né? Aliás, não foi horrorosa. Foi azar mesmo. Bateu no camisa 23 e sobrou nos pés do Luiz Dias, que também é o camisa 23. Só que do Liverpool. Que presente, hein, mano? 22, 23 e 23. Tá dentro. Tá acabando a Champions League. Mais um lançamento. Mais uma bola de fora da área. Outro chute pra fora. Vamos, vamos, cara. Tá maneiro. A gente vai conquistando o B da Liberta. Da Champions, aliás. E lembrando que o Pitbull tem também um título de Libertadores com a camisa do Santos. E vai jogada. Ela vai fluindo. Lançamento ali na ponta. O Pitzeira tá na área. Vem de cabeça. Quase, quase o quarto dele. O quinto do Liverpool. Mais uma pancada de fora da área. Mais uma jogada do Arsenal. Os caras não querem perder essa Champions com uma goleada, né? Então, de qualquer forma, tentando ali o segundo gol, criaram muitas chances no jogo. Nosso goleiro pegou até pensamento. E, de certa forma, esse placar aí foi meio mentiroso, né? Era pra ser uns 4x3. Ou, de repente, uns 4x4. Porque ali o goleiro tem mérito. E tem o Arsenal de novo. Vai acabar, molecada. Já estourou o tempo. É só apitar o juiz. Pitbull chega junto. Bate pro meio. E vai fim de jogo. Mais uma Liga dos Campeões pra, mano, Pitbullzera. A lenda do futebol é o Peter Garra. Fim de papo. A gente conquista mais um título. E o próximo vídeo já começamos na próxima temporada. Se curtiu essa decisão, deixou no like, se inscreve, ativa o sininho. E tamo junto. E tamo junto. E aí 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 E aí